Reforço, assina, contrato com o Vasco e o Fluminense recusou proposta por André e o Igor Coronado pode chegar no Corinthians. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, eu sou o Jonathan Santos, chegando com tudo na manhã desta terça-feira de carnaval, trazendo as últimas notícias e informações do futebol para deixar você bem informado e bem atualizado sobre os assuntos. Mas antes, é claro, eu peço na humildade, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, é gratuito, você não paga nada. Lembrando que a sua inscrição ajuda muito o nosso trabalho e o crescimento do nosso canal. Estamos bem próximos de alcançar a marca dos 105 mil inscritos aqui no BTB e tudo isso deve-se à moral que você tem deixado com a sua inscrição, os comentários. Também é muito importante o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Ele faz com que a plataforma do YouTube entenda que o nosso canal é relevante para as notícias do futebol e acaba recomendando os nossos vídeos para muitos apaixonados pelo esporte. Mais uma vez, gratidão pela sua inscrição. Ah, é importante você ativar o sino das notificações na opção todos, já já eu vou falar o motivo disso também. Galera, sem enrolação, vamos às informações, falar aqui bastante sobre o mercado da bola. E agora é de forma oficial, portanto, o volante Juan Esforza tem contrato assinado com o Vasco até o final de dezembro de 2028. Informação que veio nesta segunda-feira até pela repórter, jornalista do Vasco do GE, Emanuele Ribeiro. Ela diz que a segunda-feira de carnaval foi de definição do Vasco. Com o fim do pré-olímpico, o clube assinou o contrato com o Juan Esforza e o reforço é aguardado no Rio de Janeiro nesta semana. Por isso, digo mais uma vez, é muito importante você ter o sino das notificações ativado na opção todos para você acompanhar aqui a atualização, a transmissão da chegada do novo reforço do Vasco. Nós vamos estar realizando aquela transmissão especial, que é o Marco, aqui do BTB Sports e você vai acompanhar na íntegra, saber como o jogador, a expectativa do jogador de chegar no Vasco, as palavras dele, você vai acompanhar aqui no BTB Sports. Reforçando, o jogador de 21 anos assinou o contrato até dezembro de 2028 e você vai acompanhar a chegada do Juan Esforza, que foi muito elogiado nesse início de temporada com a seleção da Argentina no pré-olímpico. Ajudou na classificação da seleção argentina, foi muito importante na vitória sobre a seleção brasileira. Ontem, o que mais se falava, as notícias, as informações, é que o Juan Esforza anulou o Hendrick na marcação. É claro que nós sabemos que o Hendrick é um baita de um jogador, é importante para o Palmeiras, vai ser importante no futuro para a seleção brasileira, mas vale também destacar que o novo reforço do Vasco foi muito bem nos desarmes, foi muito bem na marcação, no um contra um, ali diante do Hendrick. Agora, saindo desse assunto do reforço, falar sobre jogadores que foram vetados pela 777 Partners. Nós ainda não sabemos o motivo com detalhes, mas a informação que veio até do Flávio Dias é que a 777 não liberou as contratações de Pedro Henrique e Breno Lopes. Então, até o momento, assunto encerrado e esses jogadores foram vetados pela SAF do Vasco. Mudando de assunto, galera, vamos só trazer uma atualização sobre os jogadores que foram contratados até o momento. E você, torcedor, está satisfeito em qual setor? A gente percebe que agora o setor mais carente é o ataque. O Vasco precisa de uma sombra para o Verrete, o Vasco precisa de alguém nas pontas para jogar juntamente ali com o Adson. O Adson foi muito importante ali na sua estreia no Clássico contra o Flamengo, mas precisa, é necessário mais reforço no ataque. O goleiro Kehler, que veio para ser reserva do Léo Jardim, o zagueiro João Vito e Robert Rojas. O Rojas que atua também ali como coringa na lateral direita. O lateral esquerdo, Vitor Luiz, que veio do Curitiba para ser reserva do Lucas Piton. O volante, Pablo Galdames. E o atacante, David e o Adson. O Galdames foi muito bom ali na sua estreia, no jogo lá no Mané Garrincha, na vitória sobre o Aldax. Já o David, por mais que fez o primeiro gol dele, com a camisa 7 do Vasco, tem sido muito questionado em relação à sua performance. E o Adson, como eu disse, foi muito elogiado na sua estreia. Portanto, até então, são essas contratações. E tem, galera, uma novidade para o Clássico, muito importante, que é a volta do Pablo Verrete. Nós sabemos a importância do jogador que sofreu a fissura na pré-temporada lá no Uruguai. E o Vasco deve ter um reforço de peso para o Clássico nesta quarta-feira contra o Fluminense pelo Estadual. O atacante Pablo Verrete evoluiu na recuperação de uma fissura na costela e tem boa chance de voltar ao time. Inclusive, o Verrete já está integrado ao elenco vascaíno para os treinamentos desta terça-feira. Portanto, é essa boa notícia, essa informação importante sobre o retorno de Pablo Verrete. Agora, galera, saindo aqui das notícias do Vasco, mas continuando falando em relação ao mercado da bola, vamos falar sobre um namoro que já está há muito tempo acontecendo entre o Igor Coronado e o Pab... E o Pabllo Verrete, não. Igor Coronado e o Corinthians. Esse namoro já vem acontecendo. Inclusive, até o empresário do jogador fez ali algumas postagens relacionadas ao Corinthians. E a informação, segundo o All Sports, é a seguinte. Igor Coronado já tem pré-contrato assinado com o Corinthians. O meia de 31 anos vai desembarcar no Brasil no início desta semana para assinar o contrato principal, que será válido por dois anos. Em seguida, fica à disposição do técnico Antônio Oliveira. Portanto, o Corinthians vem se reforçando. Teve aí... Saiu uma zica para o Iuro Alberto depois daquele gol na vitória contra a Portuguesa. Uma vitória importante que deu moral até na estreia do novo treinador do Corinthians, o Antônio Oliveira, que veio do Cuiabá. O Corinthians que teve aí uma baixa recentemente. Não está podendo contar com o reforço Pedro Raul, que sofreu uma lesão. Mas vem se reforçando, vem se ajustando. Essa vitória trouxe um alívio. Porque o Corinthians está com risco, sim, de ser rebaixado na Série A do Campeonato Paulista. Mas esse reforço, o Igor Coronado, acredito que vai ajudar, vai fortalecer o elenco do Timão. O mesmo falou que tem o desejo de atuar por um time de massa, um clube de massa do Brasil. E ele vem para reforçar aí um clube, tem a sua torcida, né? Sua torcida apaixonada. E o Igor Coronado vai ser importante para o Corinthians nessa temporada. Bom, galera, saindo aqui dessa informação do mercado da bola em relação ao Igor Coronado, falar sobre o Fluminense. O Fluminense recusou proposta por André. Nós sabemos a importância do André para o elenco tricolor. Até uma observação importante nessa última partida contra o Sampaio Correia. O Fernando Diniz confia tanto, mas tanto no André. Até colocou ele mais uma vez, desceu ele mais uma vez como zagueiro. Colocou a cavalaria em campo, colocou o ataque todo contra o Sampaio Correia para conquistar a vitória. E acabou dando certo, porque o Germancano foi decisivo na última partida do Fluminense. E ele colocou o André como zagueiro. Mais uma vez mostrando o quanto ele confia nesse jogador. Recentemente, o Fernando Diniz, na seleção brasileira, convocou o André. Colocou ele como titular na seleção. E o Fluminense recusou mais uma proposta. De acordo com o jornalista Caio Blois, do portal Trivela. A proposta de 25 milhões de euros. Cerca de 133,4 milhões de reais pelo volante André. Tal oferta foi feita pelo Fulham, da Inglaterra. E os valores não agradam o tricolor das laranjeiras. Os agentes do atleta até tentaram alguns negócios em outros países do continente europeu. Como a Espanha, a Itália. Porém, nenhuma equipe chegou aos 30 milhões de euros. O Fluminense pede cerca de 160 milhões em reais para liberar o André. O André não sai do Fluminense hoje por menos de 60 milhões. E vem sendo cada vez mais valorizado. Saindo aqui da informação do tricolor carioca. Trazer uma atualização aqui do Flamengo em relação ao Matias Vinha. A galera deve estar preocupada porque o jogador não vai estrear na partida de quinta-feira lá em Sergipe contra o Bangu. E a informação é o seguinte. Segundo o reforço contratado pelo Flamengo para a temporada. O lateral Matias Vinha viajou no último domingo para a Itália. Onde acompanhará o nascimento da sua primeira filha. Então, parabéns aí para o Matias Vinha que vai ser papai. Venha vir com muita saúde. E é um detalhe muito importante, um motivo muito importante que ele não está com a equipe do Flamengo. A ausência fará o uruguaio de 26 anos perder três sessões de treinamento com o grupo e uma partida. Mas isso já estava, inclusive, no acordo entre Matias Vinha e Flamengo. Esse detalhe sobre o nascimento da filha do lateral. Bom, saindo aqui da notícia do Flamengo para a gente concluir o nosso giro de notícia. O Botafogo negou qualquer interesse na contratação de Gabriel do Internacional. Vale lembrar que o jogador, o volante, foi revelado pelo Botafogo. O Botafogo não tem interesse de ter o volante de volta. E, no momento, também o Gabriel está sem espaço devido à lesão. O jogador perdeu espaço no Colorado. Bom, galera, nós vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do nosso giro de notícias. Voltamos numa próxima oportunidade, à tarde. Tem vídeo, tem muita informação para deixar você bem atualizado. Lembrando, se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Ative o sino das notificações na opção todos, deixe seu like. É muito importante para o nosso trabalho e para o crescimento do nosso canal. Mais uma vez, é claro, agradecer a vocês por toda a moral que vocês têm deixado aqui no BTB Esporte. Lembrando também, ative o sino das notificações na opção todos para você não perder nenhum vídeo, nenhuma atualização. Lembrando sempre, BTB Esportes em todos os lugares. Estamos juntos, é nóis. Valeu, galera.